A CPI foi prorrogada até início de novembro, mas o relator, senador Renan Calheiros, já indicou que pretende entregar o relatório ainda em setembro. Eu vou me esforçar para tentar antecipar o relatório para setembro. Nós não sabemos ainda quando, mas da minha parte eu farei o que for possível. Foram mais de 2 mil documentos recebidos e 1.300 requerimentos aprovados e ainda há trabalho pela frente. Um dos pontos que ainda deve ser tratado na CPI é a garantia contratual apresentada pela Precisa na venda da Covaxin ao Ministério da Saúde. Emitida pelo Fibbank, uma companhia de garantias fidejussórias, que é um tipo de calção pessoal. O Fibbank se autodenomina como uma companhia que viabiliza garantias aos clientes por meio da emissão de cartas de fiança. Já a lei 8666 prevê que as garantias para contratação com o setor público devem ser calção em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. O senador Randolfo Rodrigues apresentou o requerimento para escutar Roberto Pereira Ramos Júnior, presidente do Fibbank. Os senadores acreditam que a relação entre Fibbank, Precisa Medicamentos e Ministério da Saúde é anterior à negociação da Covaxin. Devemos ouvir também o executivo do Fibbank, porque o que tudo consta é uma instituição fiduciária que, conforme a lei de contratos públicos, a lei das licitações, não poderia aferir a garantia. A CPI ainda deve aprovar o pedido para escutar Jaime José Tomazelli, da World Brands. A empresa teria tentado negociar a Coronavac com o Ministério da Saúde ao preço de 28 dólares a dose. Também está na pauta da CPI um requerimento que convoca o lobista Marconi Faria. Entre as informações levantadas pela comissão está uma troca de mensagens em que Marconi teria tentado interferir na venda de testes de Covid-19 para o Ministério da Saúde. A CGU já apontou que há evidências da interferência no chamamento público para a compra de 12 milhões de testes com a ajuda de Roberto Dias para beneficiar a Precisa Medicamentos. Além desse requerimento de Marconi, também continua na pauta o pedido para escutar o ministro Walter Braga Neto. Eu também defendo que o Braga Neto seja ouvido. No entanto, nós não temos ainda no grupo majoritário votos para aprovar a sua convocação. Mas seria muito importante, não para esclarecer o papel ridículo que ele tem desempenhado nos últimos meses como ministro da Defesa, mas principalmente para falar sobre o período em que ele passou como coordenador do enfrentamento à pandemia do comitê e o período em que passou na chefia de gabinete civil. Ainda não descartamos a possibilidade de ouvir o general. O senador Alessandro reiterou este requerimento em outros termos. Nós ainda iremos analisar.